O veículo Sonic, que foi roubado em uma fazenda na última terça-feira, foi recuperado por policiais da CPE. Ele foi encontrado em uma mata com a placa adulterada. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para ser restituído ao proprietário. De acordo com o policial que esteve à frente da ocorrência, no dia do roubo, os criminosos foram agressivos com as vítimas. O roubo foi no início da semana, onde algumas pessoas chegaram de manhã e renderam o proprietário, alguns funcionários, praticaram o roubo lá, levando este veículo que acaba de ser recuperado, objetos pessoais, entre joias e outros. E no final dessa tarde, recebemos uma denúncia de uma movimentação estranha, nas margens de uma mata, aqui próximo à cidade, onde deslocamos para lá, para verificar, deparamos com este veículo, no meio da vegetação, constatando a placa do mesmo, verificando, constatou com o veículo roubado, já fizemos contato com a vítima, e posteriormente ele estará deslocando a Delegacia para receber, ser restituído o seu bem que foi furtado. E essa placa foi adulterada? Sim, fizeram uma adulteração muito grosseira, com fita isolante, provavelmente ou eles usaram, ou estavam querendo utilizar este veículo para praticar algum crime na região. O veículo, aparentemente, foi só a placa que foi mexida, no interior dele estava tudo revirado, inclusive faltando alguns objetos, tipo pneu de estepe, essas coisas. E também a chave do veículo eles conseguiram levar, tivemos que ter a residência do proprietário, onde ele forneceu a chave reserva, onde conduzimos este veículo até a Delegacia onde está sendo feita a entrega.